Uma das grandes dúvidas da humanidade era se Black Me Fulkong era um jogo real ou se era um jogo fake net, né? A gente tá tendo uma chuva, ou uma garoa, de jogos chineses barra coreanos que vem aparecendo aí que parecem ser extremamente promissores. Entretanto, a gente não tem pessoas jogando esses jogos, esses jogos estão muito tempo em desenvolvimento e a gente fica assim, pô, será que esses jogos são só pra garear investimentos, são falsos e etc? E o Black Me Fulkong era um desses questionamentos, eu até falei já em outros vídeos disso aqui. Entretanto, finalmente, né, como tinham falado já alguns dias atrás, uma demo de 45 minutos do jogo está disponível pra ser jogada pela galera ali que foi convidada lá na China pra poder jogar. Um desses veículos foi a IGN que jogou 45 minutos do jogo e trouxe informações sobre o game, ou seja, várias pessoas estão de fato jogando o jogo, o jogo é uma build que pelo menos existe e funciona as coisas que a gente viu ali. E vamos ver o que eles falaram aqui da IGN, tá? E vamos comentar um pouquinho sobre essa nova gameplay. Inclusive, capaz da gente ter, né, a IGN só tem ali um vídeo de 6, 7 minutos, a gente ter esta demo completa, talvez disponível na internet. Pode ser até agora que vocês estão vendo o vídeo, já saiu, porque eu estou gravando aqui de madruga, né, então pode já ter saído aí uma gameplay completa. Mas vamos falar aqui do que importa, né, que foi a opinião da IGN aí sobre o game, né, pra gente ter uma noção pelo menos. Não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, participar aí, para concorrer a um Play 5 e a Unitero Switch Lite, tá? São duas chances de ganhar aí, então acessa o primeiro link na descrição e vambora pro vídeo. Então, né, com a informação do personagem aqui, a build que foi dada pra eles jogarem, aparentemente é uma build no meio do jogo ali, onde o personagem já tem algumas coisas pré-estabelecidas. Eles já tem alguns kits de habilidade, alguns kits de ataques, magias, e eles não puderam ver ali, por exemplo, o sistema de level up, alguns menus, etc, tá? Só puderam jogar com aquela build que foi dada do personagem pra eles, tá? O personagem possui posturas que você pode alternar, né, uma dessas posturas é o ataque com bastão ali, né, de bater com bastão. O segundo é aquele que ele espicha o bastão, né, e fica e cresce assim, né, a forma de pilar. E a terceira é a forma de perfurar, que o bastão também cresce, mas pra perfurar o inimigo. E também tem magias, como por exemplo, você pode mobilizar os inimigos, você pode virar pedra, e você também cria um anel de fogo no chão, que ajuda no ataque dos inimigos. A gente até meio que viu isso aqui, né? E também tem aquela habilidade de você criar várias sombras ali, né, várias cópias de você. E também tem duas transformações, que é o lobo de fogo, e no outro que se transforma numa criatura que tem ataques venenosos. Então assim, a gente vendo isso aqui, são várias opções de gameplay, formas, né, magias, transformações, e seria bem bacana se a gente tiver mais, porque vai dar um fator de bastante, assim, variedade mesmo pra dentro do jogo, né? E se a gente tiver mais formas, assim, seria bem legal, porque são várias opções de customização, né? Eles enfrentaram vários chefes aqui, um desses foi o Centipede Guai, que é uma centopeia, que fica rolando e dando ataques ali bem fortes no chão, e também libera gás venenoso, que vai depletando a vida do personagem. Você pode utilizar poções, por exemplo, pra lidar com esse inimigo. Ele fala que esse boss é relativamente fácil, tá? Porque você se torna bem rápido, familiar, com o padrão de ataque. E o visual desse boss, o visual dos bosses desse jogo estão incríveis, tá? O segundo foi o Macac Tiff, que a gente já viu também num teaser, e você vai enfrentar ele aqui, tá? Você tem o terreno coberto de neve e que vai afetando conforme o personagem vai andando em tempo real, então afeta com as suas pegadas, né, com o seu rastro ali. E essa batalha é bem legal, que quando a vida do chefe chega na metade ali dentro de um tempo, você ativa a segunda fase, que ele fica ali com asas, né, e vai avançando no protagonista, ficando bem mais agressivo e mais difícil a luta. Mais um boss com visual bem interessante, né, e os ataques deles também são bem criativos, o cara sobe na espada, bate ali, cria paredes de gelo ali, é muito louco, né? E o terceiro boss é o Tiger Vanguard, tá? Que é um inimigo, aqui é um boss, né, mas que ele na história, ele é um NPC, e que ele é um NPC que vai ensinar pro seu personagem a habilidade de se transformar em pedra, né? Inclusive, se você observar com atenção, você vai ver que esse boss utiliza esta habilidade aí. É um outro boss com design bem maneiro, aqui você vai enfrentar ele numa piscina de ketchup, né? E também a água se move ali certinho com o personagem, é algo que o cara destaca ali, né? E é um boss que tem bastante velocidade e é bem, assim, é bem agressivo, né? O maior ataque e o mais agressivo entre os três bosses que ele enfrentou. E ele tem tanto ataques físicos quanto ataques de magia que ele usa, né? E os combos quando pega ali, causa muito dano no jogador, então você tem que ter muito cuidado com a esquiva. Ele fala um pouquinho sobre o mapa, né, que é o Purple Cold Mountain, tá? Que é a montanha de nuvem roxa, onde ele passa o jogo. E o cenário é parecido com o cenário que a gente viu nos trailers que já apareceu do Black Myth, aquela floresta um pouco mais densa e tal. E é um level, assim, ele fala que é basicamente um capítulo, um trecho inteiro deste level dentro do jogo. E tem alguns inimigos que ele encontra ali no caminho, né? Ele fala que esses inimigos podem dar golpes fatais ali no protagonista, né? Com um único golpe. Então, assim, os inimigos que a gente vai encontrar no cenário, eles são relativamente difíceis também. E são únicos, de certa forma. O que me deu a sensação de que a gente vai ter poucos inimigos e mais inimigos únicos aqui. Aqui, né, tem um mapa semi-aberto, né? Com vários caminhos ali pra você explorar. Tem até uma cutscenezinha que ele fala, né? Que você ganha uma nova habilidade de transformação. E por último, né, tem um chefe ali opcional que você precisa quebrar uns negocinhos, que é o Rei Venenoso, né? Você tem que quebrar, tipo, uns jarrinhos que tem ali e ele aparece. Ele falou que esse chefe é bem difícil nessa versão, tá? Ele tem ataques muito rápidos e causam um dano muito forte, né? E ainda por cima, ele causa envenenamento também no protagonista. Ele demorou bastante pra derrotar esse boss aí. E ele falou que morreu muitas vezes simplesmente por veneno do boss mesmo. Pra não conseguir usar a cura no tempo correto. Ele comentou um pouquinho como se sente com o combate e como o combate funciona. O que é algo que eu tô em muita curiosidade de saber, né? Então, basicamente, ele falou que os ataques, eles funcionam de uma forma interessante, né? Você pode dar, por exemplo, ataques fortes e ataques leves no inimigo, né? Mas o que acontece? Você pode causar ataque leve no inimigo e isso vai acumular pontos de focos que aparecem na tela pra você. Então, você vai utilizar ataques leves porque esses pontos de focos gastam quando você utiliza o ataque forte. Então, é como se você tivesse que dar três ataques leves pra você conseguir causar um ou dois ataques fortes, por exemplo. Você não pode sair já dando ataque forte. Então, você tem que combinar ataques leves e pesados pra você conseguir criar alguns combos. E durante o combo, você pode pressionar o botão de ataque pesado um pouco antes do inimigo te atacar ou te atingir. Como se fosse um parry, né? E você consegue utilizar pontos ali disso, especiais, pra você conseguir executar um combo que vai causar um dano bem maior ao inimigo. Então, assim, a gente tem meio que uma mecânica de parry e esse sistema de dar ataques fracos pra você, consequentemente, conseguir utilizar ataques fortes. Ele fala que você pode pular e se esquivar. E a esquiva, né? Funciona de forma instantânea. E ele cria um fantasma no lugar ali quando você se esquiva. E quanto você pode contra-atacar rapidamente, assim. Esquivou e contra-atacou. Você não tem tempo de recuperação pra isso. Então, você pode fazer muitas esquivas consecutivas. Mas você pode esgotar a sua barra de energia, né? A sua barra de estamina. E os desenvolvedores falaram que quando você se esquivar, né? E criar esse clone, né? Essa sombra. Você vai poder customizar as habilidades na árvore de habilidade. E colocar, por exemplo, esse fantasminha ali que ele cria pra explodir e causar dano no inimigo também. Então, são várias opções de customização de árvore de habilidade junto com as habilidades que a gente vai ter no game. O estilo de gameplay do jogo, né? Incentiva você a combinar os ataques físicos e as magias que a gente tem no jogo. Como se transformar em pedra, travar o inimigo, se transformar. Ele fala, por exemplo, você pode congelar o inimigo, né? Imobilizar esse inimigo. E atacar ele. Assim, você pode causar mais dano nele de uma forma segura. Também você combina coisas como, por exemplo, aquele anel de fogo que ele cria no chão. Se você criar um anel de fogo no chão e utilizar a porção de cura, por você estar dentro daquele anel, você vai curar mais vida. E, além disso, né? As transformações que você tem no jogo, você pode empunhar armas específicas, como uma lâmina de fogo, por exemplo, quando você vira na forma de lobo. Ou, por exemplo, um atributo venenoso pra quando você se transforma naquela transformação venenosa. Ele fala sobre as semelhanças com os jogos Souls. E, cara, pelo que ele falou aqui, eu senti que esse jogo, ele tá mais pra um hack slash bem cadenciado do que um Souls, né? Ele fala que é uma sensação muito distinta. Ele acha que essa diferença principal é pelo fato de que aqui a gente usa um bastão. Então, o bastão, ele tem ataque, né? Por o personagem segurar no meio do bastão, ele tem ataque nas duas pontas. Isso cria algo diferente, um ritmo diferente e até um feedback de impacto diferente. E isso dá uma sensação de que ele tá jogando algo diferente do que um Dark Souls. Então, eu sinto, vendo e ele falando, que esse jogo vai mais pra um hack slash mais frenético, mas que, ao mesmo tempo, você tem que utilizar esquivas, cadenciar o seu combate, do que um Souls propriamente. Eu não sei se ele vai ter aquelas mecânicas sós, ah, você falecer, tu volta lá, o inimigo vai tá lá, e você utiliza, se você falecer, você perde suas almas, entre aspas, né? Ou ir daí, talvez, ter essa mecânica. Mas, se ele não tiver essas mecânicas, ele é um action RPG, ele é mais pra um Devil May Cry, na minha opinião, pelo que ele falou aqui, tá bom? Assim, Devil May Cry não, porque ele tem mais elementos de customização, eu acho, né? Mas, enfim, né? Parece mais um hack and slashzão mais frenético do que um Souls. Mas, né, assim, ele não falou se é ruim, se não é bom, ele só comentou que o jogo, né, tem muitas coisas que ainda não foram respondidas, como se o personagem vai utilizar outras armas além do bastão, que eu acho que isso não vai rolar, porque é um personagem que é a marca dele desse bastão, né? De acordo com a lenda ali, se não me engano. Como funcionam os upgrades, a árvore de habilidade e tal, isso ainda não foi falado. Vai ser falado, talvez, mais pra frente, pro lançamento. Mas, a gente já tem uma baita de uma noção de vários detalhes de Black May Fulkong, pra quem estava aí ansioso pra saber, principalmente, sobre como o combate funcionava, né? O combate, ele é um combate mais hack and slash, pelo que a gente tá vendo. Muito bonito, por sinal, né? Muito coreografado, algo que parece ser bem promissor. O jogo ganhou uma página na Steam, inclusive, e está com previsão pra lançamentos no verão, né? Metade do ano de 2024. Então, se não tiver adiamentos, o jogo está relativamente próximo. Estou muito feliz que várias pessoas jogaram, né? E, aparentemente, o jogo não está ruim, né? Vamos ver. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau!